Música Na verdade, minha cabeça não funciona com um determinado material ou outro e eu não penso também muito no material. E nesses últimos anos, o meu foco para a indústria foi por quê? Porque, na verdade, a indústria tem uma grande expertise na produção. Eu tenho uma grande expertise na criação. Porque o que a gente vende no escritório não é só o design de produto, mas é o design de serviço. Porque daí eu consigo ter uma gama de projetos. Então, brinco com concreto, brinco com metal, brinco com injetado. Eu, na verdade, volto, não é a brincadeira do material que me seduz. O material é uma delícia trabalhar, mas como eu trabalho esse metal? Eu trabalho esse material, eu trabalho de várias formas. Então, o escritório tem essa gama de atuação. Que, na verdade, é embasada em design. É no pensamento de design. O que eu vendo, na verdade, é um pensamento de design. Você não sai vislumbrando ou comparando o tênis de uma marca X com Y, porque você quer aquele. Na hora que a indústria mobileira entender esse potencial, que é trabalhar a marca, uma linearidade de produto, daí a gente tem o cliente. Porque o cliente, ele não vai, ele quer saber com antecedência o lançamento daquela. Nossa, o que eles vão lançar? Porque é uma coisa que eu vendo bem. Eu tenho a ver com essa linguagem dentro da minha loja. Minha loja vende bem essa linguagem. Então, eu não vou ficar pesquisando dos outros. Eu já vou saber, quero saber o que ele está lançando. Isso é design. Obrigado. Música Legenda Adriana Zanotto